Oi, gente. Eu não sei de vocês, mas eu, de 4 em 4 anos, fico totalmente vidrada nessa época dos Jogos Olímpicos. Além do esporte, a gente tem as tais histórias dentro da história da Olimpíada. As histórias de superação e que todo mundo, mas muitos brasileiros, brasileiras, brasileiras também amam. E essas histórias podem ser muito bonitas, muito lindas, resilientes, mas podem ser também cruéis e preconceituosas. Então, nesse nosso podcast, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas dessas histórias dentro da história e pensar o que a gente pode refletir sobre as Olimpíadas em tempos de redes sociais. Vou contar aqui, falar com vocês sobre tudo de 4 casos. O primeiro deles é da Imani Kelliff. Uma luta de boxe gerou um dos momentos mais polêmicos dos Jogos Olímpicos de Paris, de 2024. Vou lembrar vocês como foi. Após a italiana Angela Carini abandonar o combate contra a argelina Imani Kelliff, na quinta-feira 1 de agosto, ela abandona minutos depois do começo da luta de boxe, começou um forte debate sobre os critérios seletivos dos atletas e das atletas em relação ao gênero no esporte. A italiana recebeu uma pancada no rosto, onde ela usava justamente uma máscara de proteção, depois de apenas 30 segundos da luta. Assim que ela recebeu o golpe, ela foi até o corner e pediu o apoio do treinador. E assim que a luta recomeçou, a Carine pediu para deixar o ringue e saiu sem cumprimentar a adversária. Já foi uma cena forte de falta do famoso espírito olímpico. Isso se deu justamente porque, desde o ano passado, foi iniciado um questionamento sobre o gênero delas. Ou melhor, o gênero das atletas, que foi agora reavivado com a participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Estamos falando da discussão sobre pessoas trans. Qual o lugar das pessoas trans, uma mulher trans, deve competir, portanto, numa equipe feminina? O que eu vou discutir com vocês não é, em absoluto, o caso da argelina Imani Kelliff. Bom, essa discussão sobre o caso particular virou uma munição super oportunista. Sobretudo por parte da extrema direita, atingiu fortemente a reputação da atleta. E foi tudo muito pesado, a ponto de o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional, COI, o Mark Adams, ter que vir a público desmentir essa que era uma desinformação. Era uma fake news. O que disse Mark Adams? Isso deveria ficar absolutamente claro para todos. Essa não é uma questão de transgêneros. Eu sei que você sabe disso, mas acho que houve alguns relatos errôneos sobre isso. E acho que é muito, muito importante dizer que isso não é uma questão sobre transgêneros. Tudo isso foi enfatizado por Mark Adams, repito, o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, a Kelif, essa atleta, a Angelina, ela nasceu mulher, viveu como mulher, treinou como mulher a carreira inteira. E isso é muito importante que fique claro. A próxima fase, na próxima fase, ela disputou contra a húngara Ana Luka Ramori nas quartas de final e venceu. E garantiu pelo menos o bronze e desabafou. Essas são as palavras dela. Eu não conseguia controlar meus nervos. Depois da vitória, houve um misto de alegria e, ao mesmo tempo, fiquei muito emocionada. Porque, sinceramente, não foi nada fácil passar. Foi algo que fere a dignidade humana. Essa questão envolve a dignidade e a honra de cada mulher. Agora, a Kelif está disputando ouro. E hoje, dia 9 de agosto, dia da estreia desse podcast, eu vou torcer para ela. Mas o que é que nós retiramos dessa história? A gente tem que pensar no que é a transfobia. Ou seja, apesar de ela ser uma mulher cis, ela sofreu porque tem uma corporalidade distinta daquela marcada pelas populações cis. Não é possível a gente usar da desinformação em termos de internet, de uma internet não regulamentada, para espalhar esse tipo de fake news e mexer com a vida de pessoas que se preparam tanto para esse momento olímpico. Vou falar de um segundo caso, Steven van den Velde. Esse é um jogador de vôlei de praia holandês que participou dessa edição das Olimpíadas, mesmo tendo sido condenado por estupro. Isso mesmo. Como foi o caso? O crime ocorreu em 2014. Aos 19 anos, o jogador foi condenado para ficar dois anos no Reino Unido e mais quatro anos de prisão. O atleta holandês havia viajado de Amsterdã até Milton Keynes, na Grã-Bretanha, para encontrar uma estudante de 12 anos com quem mantinha contato via as redes sociais. Apesar de estar ciente da idade da vítima e de ter admitido as acusações, ou seja, ele a forçou a ter relações sexuais, Steven cumpriu só parte da sua pena do Reino Unido, só um ano, antes de retornar à Holanda, seu país natal. Em 2017, ele já estava de volta às competições de vôlei, de praia, e retomando a sua carreira esportiva. Sua estreia e todos os jogos dos quais o holandês participou ficaram, então, marcados por muita animosidade, um misto de vaias e também de aplausos. Essa foi uma das características de toda vez que ele jogava. Ele foi eliminado, a dupla da qual ele participava foi eliminada justamente pela dupla de brasileiros, Evrandro e Arthur Lance, que derrotaram os holandeses Mathieu Immers e Steven van de Velde. Avançando, então, para as quartas de final. Classifica o Brasil, Eduardo! Vamos nas quartas, vamos lá! O Brasil está nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, no vôlei de praia masculino! Mais uma vez, não quero ficar só no caso, mas o que é que esse caso significa? Bom, eu gostaria de destacar a diferença da opinião pública nas redes sociais também, em comparação ao caso da boxeadora. Porque é que a pauta fake das trans ressoa muito mais do que o caso de um estuprador que foi condenado e que admitiu o seu crime. Muita gente, quando a gente fala disso, fala de cultura do estupro, papo mimimi. Não é papo mimimi, gente. A gente pode notar, pelas próprias redes sociais, sobre o que dá like ou não, o tanto que esse caso de um estuprador, confesso, o tanto que esse caso ressoou nas redes, foi pouquinho, pouquíssimo. E o tantão que o caso de uma atleta fiz, que foi falsamente acusada de ser trans, o tamanho que essa questão ganhou nas redes sociais. Vamos ficar de olho, abrir um olho e dois também. E quem não vibrou, não se emocionou com o nosso primeiro ouro dessas Olimpíadas, que foi ganho pela Beatriz Souza? Contagem regressiva. Beatriz Rodrigues de Souza. Cinco segundos, Bia. Vai terminar o combate. Atenção, Brasil! Bia Souza conquista a medalha de ouro para o Brasil! Brasil! Bia Souza é campeã olímpica! Beatriz Souza nos encanta com o seu esporte, com o seu sorriso e bota a medalha de ouro no peito! Saiu a tão sonhada primeira medalha de ouro em Paris para o esporte brasileiro! E veio com uma mulher! Mais uma vez as mulheres do Brasil! Beatriz Souza é uma judoca de 26 anos, 1,75m, que venceu a categoria feminina de peso pesado e depois garantiu mais uma medalha de bronze na competição por equipes. Pretos e pretas do mundo todo. É possível. É possível. Acreditem. Às vezes a gente acha que pode estar pagando muito caro, mas vale cada centavo quando a gente conquista o que a gente quer. Acreditem. Acreditem. Bom, é isso. Gente, a medalha de ouro do Brasil foi conquistada por uma atleta que com certeza não faz parte do nosso imaginário. O que eu estou dizendo com isso? Bia é uma mulher preta e gorda. Ela tem inclusive uma marca, uma marca de moda para pessoas, ela que chama assim extra-sides. E mais uma vez, o que vale, o que é importante enfatizar nesse caso? Vejam só um trecho de uma entrevista que ela deu para a revista Glamour. Ela diz o seguinte. Nunca me senti confortável. Nunca tive alguém ali igual a mim para poder dividir. Como que era essa sensação? E quando a gente vai para o alto rendimento, conhece grandes mulheres. A Maria Swellen Altman foi uma delas que mostrou que meu corpo é meu material de trabalho. Se eu não amar o meu corpo, quem vai amar? Quem que vai trabalhar para manter ele em plenas condições físicas para competir? Para andar por aí, para se sentir bem? Então eu tenho que me amar. Não só porque é meu material de trabalho, mas porque eu sou assim. Diz ela ainda. Eu sou feliz assim. Sempre fui. Então faltava me conhecer mais e ver que a minha beleza também importa. Eu sou linda. E é isso, gente. Para de inveja. Brincou. Fazendo poses para as fotos. Bia ainda falou sobre servir de exemplo por ser uma mulher e por ser negra. Ela espera com seu jeito incentivar outras meninas pretas. Diz ela mais uma vez. Espero trazer como inspiração que elas acreditem que todo sonho é possível. Não vou falar que é fácil, não é. Acho que nada que é grandioso é fácil de ser conquistado. Sejam grandes ou pequenos os objetivos, é possível. Independente. Lutem, acreditem, confiem, deem o máximo de si mesmas. Quando a gente acha que nada vai dar certo, mas no final acaba valendo a pena. Disse ela, incentivando demais as atletas do presente e as atletas do futuro. O caso da Beatriz de Souza, a Bia, tem uma importância muito grande para a gente. Porque ela fala tanto da importância das mulheres atletas como das mulheres pretas. Vamos interseccionar os marcadores de gênero, sexo e raça. E também no tema da gordofobia, como as pessoas têm julgamentos prévios, como as pessoas imaginam um atleta, um atleta sempre magros. Mas não, a Bia é uma atleta e tem orgulho da sua corporalidade. E para terminar por cima, eu não poderia citar ela, a nossa rainha da ginástica olímpica, a Rebeca Andrade. Mais um momento em que vamos ficar sabendo a cor desse metal. Atenção Brasil, vai sair a nota. A expectativa em todo o Brasil. Rebeca Andrade, campeã olímpica. Brasil. Medalha de ouro no solo para o Brasil. Brasil. Eternidade te espera, Rebeca. A nossa maior medalhista em qualquer esporte, em qualquer naipe. A gigante Rebeca Andrade, competindo com a maior ginasta do planeta. O choro do time. Vamos ouvir o hino nacional na última prova da ginástica. Seis medalhas olímpicas. A atleta de 25 anos, que fez o Brasil inteiro chorar, arrasou, não é gente? Arrasou. Levou prata na competição por equipes e ouro no solo individual, contra a maior da história, a Simone Biles. E para além de toda a imensidão que o esporte representa, uma imagem que me marcou demais. Até escrevi sobre ela no meu Instagram. E que talvez seja a imagem da Olimpíada. Eu torço que seja. Foi essa aqui. Uma imagem que nós vemos no pódio. Três mulheres negras. Três mulheres negras representando a beleza da ginástica olímpica. À direita, em terceiro lugar, está uma ginástica norte-americana chamada Jordan Chels. Ficou em terceiro lugar na competição. À esquerda, a maior atleta de toda a história da ginástica olímpica mundial. A Simone Biles, que ficou em segundo lugar nessa competição. E no centro, a Rebeca, de punhos erguidos, muito feliz, comemorando o ouro. Eu queria analisar a potência dessa imagem. Foi a primeira vez que temos num pódio, um pódio totalmente preto nas Olimpíadas. Algo que era inimaginável até pouquíssimo tempo atrás. Muito pouco. Nesse esporte tremendamente racista e elitista. Em geral, eram meninas brancas que ganhavam. Eu não tenho nada contra meninas brancas. O que eu estou analisando é o contrário. O significado dessa novidade. Meninas pretas. Mulheres pretas. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa de mim pelo resultado. E também pelas meninas, sabe? Foi um pódio muito bonito pra gente. Mulheres, lógico, a pessoa é de mulheres, né? Mas mulheres pretas lutando, batalhando pra alcançar os seus lugares ali, sabe? E elas têm um momento delas, mas também entenderam que aquele poderia ser um momento pra mim, sabe? Respeitar, apoiar, lutar e mostrar o brilho da outra pessoa também. Eu passei dando várias entrevistas durante a Olimpíada toda, falando sobre a Simone também, né? Das nossas conversas, de como a gente se apoia, de como ela me incentiva a ser melhor, de como eu incentivo ela a ser melhor. E como todas as ginastas incentivam umas às outras a serem melhores mesmo. Porque a gente quer buscar o nosso melhor resultado. Então, eu acho que o POD mostrou isso, sabe? Eu fiquei muito honrada, de verdade, e orgulhosa delas e de mim. E a própria Simone também falou desse momento. A norte-americana disse o seguinte. Ela está se referindo à reverência que as duas fizeram para a Rebeca. E continua a Simone. E Jordan também falou, e fez questão de reforçar, que a ideia foi sua. Ela é incrível, é uma lenda. Devemos reconhecer o trabalho dela, disse Jordan. Ficamos muito felizes por esse pódio ter sido formado por mulheres pretas. Era muito importante para nós isso. Senti que era necessário a reverência. E foi o que elas fizeram. Bom, eu queria falar sobre essa imagem. Muitas vezes, uma imagem diz mais do que uma série de palavras, não é verdade? E espero que, enquanto eu estiver falando, você repare nessa imagem. Primeiro, muita gente fala do mito, da rivalidade feminina, como as mulheres são mais rivais. Olha, eu nunca vi isso acontecer num pódio masculino. Ademais, eu gostaria de falar da questão da consciência racial, que vai aproximando as pessoas das várias diásporas que a escravidão mercantil criou. São muitas as diásporas, nesse rio chamado Atlântico, como diz o doutor Alberto da Costa e Silva, um grande africanista aqui do Brasil. Esse rio conectou e separou muitas nações, nações africanas que foram sequestradas de seus países e que se reencontram na diáspora e que reconhecem esse reencontro. Então, nada melhor do que deixar a própria fala da Daiane Santos, esse outro mito da ginástica brasileira, uma mulher negra, que encantou o mundo, mas que nunca ganhou uma medalha na Olimpíada. Isso é importante que a gente fale. Bom, depois de tantos casos tão bonitos, eu podia tratar de tantos outros, até da baleia que apareceu no meio da competição da Tati, uma outra brasileira que ganhou a medalha de prata no surf. Tantos casos tão bonitos, do skatista que comemorou a sua medalha, equiligando a sua prancha de skate no seu próprio nariz. São casos tão bonitos, que fazem a gente pensar, como é bom para uma sociedade melhor poder assistir, mas além de assistir, poder refletir nessas imagens do esporte, que são muito mais do que imagens retidas, mantidas só no esporte. Elas podem falar de colaboração, de esperança, de sucesso, mas também de fracasso. Para nós, seres mortais que não temos aquelas qualidades, que não conseguimos nem imaginar como poderíamos atuar daquela maneira, mas que passamos a ver no esporte um espelho, uma projeção, para nós que estamos sempre aguardando, esperando por um mundo ainda melhor. Bom, é isso. Esse é o podcast. Oi, gente! A cada episódio, eu vou partir de um fato da semana, ou mesmo um fato histórico, para a gente analisar, contextualizar e refletir. Se inscreve lá no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. Também me segue no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Assim você pode me contar o que achou. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do grande Nilma Costa, o roteiro também do imenso Luiz Fujita, e a edição é da Amanda Racira, que faz um trabalho sensacional. Muito obrigada a essa trinca emocionante. Até semana que vem, gente, porque notícia nunca acaba.